Em São Paulo, existe um restaurante tão incrível que o segurança é literalmente um dragão. Isso porque o lugar é todo inspirado no mundo de Harry Potter. Ele é um dos vários restaurantes incríveis espalhados pelo Brasil que você pode visitar, mas provavelmente nem sabe que existe. Então, cada dia dessa semana, eu vou almoçar em um lugar incrível diferente. Chegamos aqui agora no Magia e Bruxaria, que é o restaurante temático... É, esse bagulho vai ser louco, viu? É como se cada um dos filmes do Harry Potter estivessem reunidos no mesmo salão. Lá, ele. Aqui tem um funcionamento diferente, porque você não paga com o seu dinheiro. Você vai vir no banco e vai trocar o seu dinheiro de trouxa por esse dinheiro de bruxo aqui, ó. Wethers, verdades. É que tem todo o sabão, velho? Tão sabores, tem neleca, tem campo de sabão. Neleca, é esse que eu quero. Quanto que custa? É cinquenta e cinco tostó... Cinquenta e cinco. Morte a bugada, pode ficar à vontade, vou brigar. Obrigado. Os professores de Hogwarts literalmente te ensinam magia no meio do salão enquanto você come. Brines e bebis! Faz uma mágica agora, hein? Um, dois... E por falar em comida, abóbora com carne seca, todas as bebidas das casas, cerveja amanteigada e muito mais doce do que um cara de 30 anos deveria comer. As bebidas das quatro casas são completamente diferentes umas das outras. A verde, a amarela e a vermelha deu pra sentir fácil o sabor das frutas, mas a azul eu não faço ideia do que que é. Temos aqui também a famosa cerveja amanteigada. Meu amigo, isso aqui é magia. Ah, que sabor mágico! Pro próximo prato principal. Temos aqui um prato temático, que é uma abóbora recheada com carne seca. Nossa, isso aqui é uma delícia, cara. Mordei a bola. Essas vozes do além de onde vem? Eu sou o dragão. É pra fazer o que, dragão? Mordei a bola. Obrigado pela dica, hein? Esse aqui é da hora, porque esse aqui é o bolinho do Harry Potter. Quer dizer, pelo menos é uma versão resumida do bolinho que o réguer dissenta e amassa o bolo. Hum, tem gosto de felicidade. Mas não dava pra ir embora sem provar os feijõezinhos de todos os sabores. Aqueles mesmos do filme, que pode ter sabor de caramelo ou de cera de ouvido. É um mistério. Nossa, que horrível! Terça-feira, hora de sair de Londres e ir direto pro Japão. A gente agora vai subir o nível gastronômico almoçando no Makoto-san. E eu não vou comer o sushi mais caro do Brasil sem me vestir à altura. Tem esse restaurante aqui. Ele fica camuflado aqui. Ninguém sabe as maravilhas que nos esperam ali dentro. Onde tem o sushi mais caro do Brasil. Feito com bluefin, que é um peixe que já foi vendido em 2019 por 3 milhões de dólares. O chefe é o Helio Makoto Yamashita. Ele é brasileiro, só que foi pro Japão com 18 anos de idade pra aprender. Hoje, ele tem mais de 30 anos de experiência em gastronomia. E dessa vez eu trouxe o Lucas comigo, porque ele adora sushi. A gente vai comer o menu degustação. Que é, na verdade, uma série de pratos no valor de 770 reais. Mas pra fechar o restaurante e ter a atenção do chefe só pra gente, custa 30 mil reais. Peixe muito caro. Moleque tudo no Japão. Que é um dos atuns, a média no Japão, 6 mil dólares. O chefe é muito gente fina. Mesmo assim, eu tava um pouco nervoso, porque aparentemente a gente nunca tinha comido um sushi de verdade na vida. Sushi significa su, vinagre, shi, arroz. Tudo que é vinagre com arroz é sushi. Esse aqui é? Um ottsumami. Esse é muito bom. Ele sempre faz essa cara. Foi o melhor sushi que eu tinha na minha vida. Ele não é um sushi, cara. Não aprendeu nada. É realmente diferente de tudo que você acha que é um sushi. Ainda mais pela dificuldade que foi pra ele se tornar um mestre. Eu rodei no Japão durante 10 anos, aprendendo a cozinhar arroz, limpeza, né? Primeiro a entrar, último a sair, né? E eu levava muito soco na cara, facada, chute. Pegava faca e se batia ao contrário. E às vezes, de propósito, ele batia pra dar um cortinho, pra deixar eu esperto. Agora vamos pra tempestade de Kuro Magro. Não precisa... É, eu sei, cara, porque eu sempre trago a experiência. Não tem problema. É um peixe muito, muito, muito bom. O shibori é essa toalinha. Não limpar o rosto e nunca, igual divulgou no avião, né? É pra umedecer a mão, puxar e não grudar na mão. Aí apoia o dedão. E peixe pra língua ao contrário. Se colocar o arroz na língua ou vinagre, sempre vai ganhar do sal e do shoyu. Porque hoje, como você falou, né? Do sushi da caixinha. 99% do mundo hoje não sabe comer. Então 99% do mundo não precisa saber fazer. A wasabi tá muito forte. Pro final, o prato das 40 cidades. Foi realmente uma viagem pro Japão. Não que eu já tenha viajado pro Japão pra saber, mas eu confio 100% no chefe. Fecha o olho agora e imagina as 40 cidades. Tem 40 aí? Isso! Hora de sair do Japão e viajar para a pré-história. O nome do restaurante é bem sugestivo. Ele é todo inspirado no primeiro filme do Jurassic Park, até nos mínimos detalhes. Vários itens de colecionador que foram usados nas gravações com selo de autenticidade. Tão imersivo que até o T-Rex é um dos garçons. Por incrível que pareça, a comida mais pré-histórica que eu vou comer na minha vida é um hambúrguer. O que é que a gente tem aqui? Ele é um sanduíche a base de molho Jurassic, fatia bem crocante de bacon e umas fatias de American Cheese. Mas nenhum dos dois aqui é carne de dinossauro, não. Não, não. Infelizmente... Mas quanta vez você ouviu essa piada com o dinossauro original? Não, não. Eu acho que faz... Mastred. Eu peguei todo o pedido e montei o meu próprio lanche do meu jeito. Eu pedi esse cheeseburger aqui de T-Rex, pedi esses alvinhos de tapioca e esse maggot aqui de frango. Por que teria o sangue depois que o dinossauro colocou ovo? Fica aí aberto à imaginação. Mas é muito bom. Na sobremesa, uma garra de velociraptor de chocolate, um pote de escavação para você encontrar os ossos de dinossauro enterrados em um bolo e um ovo pré-histórico feito de mousse de chocolate. Uma casca de ovo de cooking cream. Cooking cream? Cooking cream. De dinossauro esse. Ironicamente, a melhor parte do restaurante não é a comida. Existe uma sala secreta montada como se você estivesse dentro do filme. Nossa, que da hora. Caraca, bicho. Como é que eles fizeram isso aqui tudo dentro de um shopping? Eu sei que você quer ganhar dinheiro na internet. Agora, imagine ganhar dinheiro para não fazer nada. Na Honey Game, isso é possível. Quanto mais você avança, mais dentro do filme você fica. Eles surgiram. O que? Eles surgiram. O susto, meu Deus do céu. Dois raptores estão assustando. Eu vou levar vocês até o banco mais próximo para a gente ficar em segurança. Você vai fazer um dinheiro extra só para estar conectado à internet. Enquanto tem um Honey Game instalado em qualquer um dos seus dispositivos que tenha acesso à rede. Então eu aproveitei para poder mostrar o meu lado à torre. O trabalho da Honey Game é pegar dados que já estão disponíveis na internet. Como preços e localizações. E monitorar esses dados para várias empresas. Só que ele converte isso em dinheiro para você. Garantindo sempre a sua privacidade e segurança. Dá para sentir realmente que você está no Jurassic Park. O Honey Game não vai te transformar no próximo Elon Musk. Mas você pode facilmente garantir a mensalidade do seu streamer favorito. E quem sabe até mesmo um desses restaurantes que eu acabei de conhecer. Depois você chega no laboratório. Onde tem um funcionário passeando com filhotes de dinossauro. O robô que seleciona os ovos. Um scanner de ovo para saber de qual dinossauro é. E até uma incubadora onde tem três dinossauros dormindo. É aqui que começa toda a jornada Pokémon. É aqui que você vai escolher um dos três. Acesse agora o link na descrição e use o meu cupom para ganhar 5 dólares só por se cadastrar na Honey Game. É dinossauro para todo lado. Não dá para sossegar um segundo. Então por isso a gente vai avançar um pouco no tempo e ir direto para a Idade Média. O próximo restaurante é a Taverna Medieval. E se você é nerdola do RPG como eu. Aqui é a Disneylândia para você. Agora a gente vai transcender o tempo. Pois vamos entrar em uma masmorra medieval. Oi meu Deus. Tudo aqui foi pensado para você se sentir na Idade Média. Tirando a expectativa de vida de 30 anos, claro. Uma coisa legal aqui, a Taverna Medieval, é que ela é cheia de segredos. Como por exemplo, o portal para a Cabena do Dragão. Vamos ver o que temos aqui. Banheiro, ó. Luz. E como me trataram como um rei, eu tomei a liberdade de nomear um inscrito com ele. Cavaleiro. Você também pode fazer uma leitura do seu futuro nas runas. E se você não gostar do resultado, pode descontar a sua raiva no arco e flecha. É, foi bem bom, velho. E eu não me sentiria num RPG se eu não tivesse pote de mana, pote de HP e uma pote de estamina. Se você não entendeu nada do que eu disse, baixa aí o MMORPG e vai jogar um pouquinho para você estudar. Aproveitei o lugar para me empanturrar de comida como se eu tivesse um banquete viking. Cebola recheada com carne, uma coxa de peru para comer com a mão mesmo e um prato de salsicha com bacon. Não achei que eu ia gostar, mas eu gostei. E se eu comia um hambúrguer de dinossauro, nada mais justo do que eu comer um hambúrguer de dragão. Quem? Isso, cara. Olha o tamanho dessa carne, velho. Aqui, se você chamar o garçom de chefia ou campeão, você vai parar na masmorra. Aqui, eles escondem um segredo. Uma bebida tão obscura e tão secreta que existe todo um ritual para ela chegar até a sua mesa. Muito legal o ambiente, só um pouco perigoso. Pardo, muito pesado você governar. As pessoas acham que é só louros, mas infelizmente tem seus problemas também. Por exemplo, a conta que eu vou ter que pagar. Agora, o último restaurante, que não é apenas um restaurante, mas também é um teste para cardíaco. Porque alguém teve a brilhante ideia de vender um almoço a 50 metros de altura. Essa vai ser uma experiência que vai me levar aos céus, literalmente. Porque hoje eu vou almoçar içado por um guindaste. E eu não sei, sinceramente, se eu vou conseguir comer, se eu vou engasgar e ter um piripaque, né, com medo de altura. E a coisa é tão séria que você tem que assinar um termo de responsabilidade caso você despenque lá de cima. O que não é um problema, né, já que eu confio 100% nos profissionais. Problema no paraquedas. Onde é que fica escondido o paraquedas? O paraquedas é de... Não tem. Eu coloquei na minha cabeça que eu vou fazer o máximo para não esboçar nenhum centímetro de medo nesse almoço. Hora de comer. Lá em cima. A 50 metros do chão. O que pode dar errado? Demora mais ou menos 5 minutos para poder chegar até lá em cima. E não tem nada para você se segurar que não esteja literalmente voando. Não recomendo para quem tem medo de altura. Assim como no Makoto, aqui também é um menu degustação. Com entrada, prato principal e sobremesa. Obviamente com um adicional de perigo mortal iminente. Mas mesmo assim estava uma delícia. Tudo sob controle por aqui. Tirando a vergonha que provavelmente eu passei para a equipe de drone do restaurante. Eu botei o pezinho balançando aqui. Que sensação desagradável. E aparentemente, eu sou o único ser humano da face da terra que não fica confortável em comer a 50 metros do chão. O jantar nas alturas é muito bom. O único defeito é que o preço é muito alto.